1 Coríntios, capítulo 12 A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Versículo 7 Quando falamos de dons, geralmente os associamos a talentos ou predisposições que se destacam na vida de alguém. Desde criança gostava de cantar, mas foi quando conheci o Evangelho na minha adolescência que um professor da escola sabatina me incentivou ao Ministério da Música. Comecei a cantar solos, duetos, também participei de alguns grupos musicais e sempre pensei que este fosse o meu dom. Dons espirituais são as variadas manifestações do Espírito Santo na vida de cada filho de Deus visando a um fim proveitoso. Com base nisso, percebi que passei vários anos na igreja sem nunca procurar com zelo os melhores dons. Paulo advertiu os coríntios a não serem ignorantes a respeito dos dons espirituais. Cada dom é como uma obra de arte que aponta para o seu artista, porque ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Cada um desempenha um papel fundamental no avanço da obra de Deus e cada dom deve ser recebido como uma dádiva do Espírito. Eu estava certa de que cantar era o meu dom até que o Senhor me encontrou e me mostrou que os dons procedem dele conforme ele quer e de acordo com a minha disposição em aceitá-los. O Espírito Santo não concede dons sem que haja um propósito grandioso a ser satisfeito. A capacitação do alto recai sobre todo aquele que se dispõe a aceitar os planos de Deus, independente de honras ou de sofrimentos. A igreja de Deus é comparada a um corpo, o corpo de Cristo. Isso indica que, sendo corpo, os membros precisam desempenhar a sua função a fim de que o todo não sofra os reveses de um membro deficiente. Quando compreendi que o Espírito Santo estava me chamando para algo diferente e que jamais havia imaginado, por muitas vezes questionei a Deus e ainda hoje confesso diante dele a minha incapacidade. Paulo aprendeu pela experiência de quem havia experimentado o amor de Jesus, que ser membro do corpo de Cristo requer renúncia, altruísmo, disposição e humildade. Cada um deve cooperar a fim de proporcionar aos demais a segurança de um corpo sadio. Nenhum deles deve criar expectativas que possam gerar pensamentos depreciativos em outros, pois os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Notem que os órgãos vitais do corpo não são os membros que vemos, mas aqueles que não vemos. Nem todos são chamados para ser nariz, olho ou boca, mas ainda que não estejam em evidência, são imprescindíveis para que estes possam continuar existindo. Procurar com zelo os melhores dons não é igual a desenvolver o que eu sei fazer de melhor, mas confiar que o Espírito Santo fará em mim e através de mim o que Ele sabe fazer de melhor. Não estou aqui desprezando e nem desmerecendo os talentos que também são presentes de Deus e que precisamos desenvolver, mas engrandecendo as coisas que sem dúvida alguma são reconhecidas como o poder de Deus na vida humana. Mas o maior dos dons e a força vital de cada um dos membros, um caminho sobre modo excelente, estudaremos amanhã. Vigiemos e oremos. Bom dia, dotados pelo Espírito Santo. Rosana Garcia Barros ... Obrigado.